e aí pessoal apareceu um sinalzinho aqui a gente arrancou um ali atrás e aqui deu outro sinal ó como foi muito próximo um do outro provavelmente outra moeda vou mostrar aqui pra vocês aqui não tem nada mexido ó o solo tá vigente mesmo aqui deu sinal ó mesmo nesse localzinho aqui ó a gente vai tá escavando e em seguida mostrando pra vocês aí na íntegra E aí 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 Música 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 Música